Olá, eu sou a Ana e eu faço o terceiro ano do ensino médio na Escola Agrícola de um dia aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Rocha e estudo na Escola Isai Lene, em São Paulo. E nós vamos apresentar o nosso projeto de pesquisa intitulado Cineze, um aplicativo mobile voltado para o desenvolvimento das funções executivas de crianças com TDAH. Então, você sabe o que é ou já ouviu falar no termo TDAH? Bem, o Transtorno do Déficit de Atenção com Imperatividade, o TDAH, ele é, segundo o poeta Inetro de 2006, um distúrbio comportamental comumente diagnosticado em crianças. Com isso, o TDAH, ele é característico por ser um transtorno neurodesenvolvimental, ou seja, ele afeta a forma como o cérebro se desenvolve. Dessa maneira, as crianças que possuem o TDAH, elas apresentam agitação, impulsividade, dificuldade em compreender conteúdos escolares e entre muitos outros. Bem, no que se refere à forma de desenvolvimento dessas crianças e à percepção delas sobre o mundo, é necessário falar um pouco sobre as funções executivas e o TDAH. Dessa maneira, conforme mencionou Tourinho, Bonfim e Alves em 2016, as funções executivas, elas são uma série de processos cognitivos que estão diretamente relacionados com o controle de comportamentos, cognições e emoções, incluindo habilidades relacionadas com a memória de trabalho, com a flexibilidade cognitiva, com o planejamento, com a tomada de decisão, com a memória operacional, com a resolução de problemas e com a nossa percepção sobre objetivos. Além de tudo isso que já foi citado, as crianças com TDAH apresentam também dificuldades motoras relacionadas com o equilíbrio, com a noção de tempo, com a noção de espaço e entre vários outros. Nossa, muito complexo tudo isso, né? Porém, apesar de todos esses entraves que as crianças com TDAH enfrentam, elas também sofrem com fatores externos. Entre eles, podemos destacar uma imensa falta de compreensão e muitos preconceitos, tanto dentro do âmbito escolar quanto do seu convívio social. E isso acontece porque a maioria das pessoas, tanto professores, alunos e responsáveis, eles não possuem tantos conhecimentos acerca do TDAH. E, desse modo, eles acabam julgando essas crianças como desatentas, preguiçosas e desinteressadas. Por sua vez, essa lamentável visão estereotipada acaba trazendo danos indescritíveis para a autoestima e para a saúde mental de uma criança com TDAH. Dessa forma, considerando tudo o que foi citado, o nosso projeto apresentou como objetivo geral analisar publicações científicas sobre o desenvolvimento cognitivo e executivo de crianças com TDAH, avaliando as possibilidades de aplicações tecnológicas para auxiliar nesse desenvolvimento. Assim, depois da análise da literatura, foi proposto o desenvolvimento da Cineze, um aplicativo mobile com estrutura lúdica e gamificada que conseguisse ajudar no desenvolvimento das funções executivas de crianças com TDAH que apresentassem entre 6 a 11 anos. Então, em primeiro momento, na etapa da metodologia, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para avaliar se aplicações tecnológicas eram importantes para crianças com TDAH. Com isso, analisou-se 115 publicações, veiculadas entre os anos de 2000 e 2021, e que estavam presentes nas bases de dados da Cielo, da PubMed, da ScienceDirect e do Google Acadêmico. Dessa forma, elas foram analisadas buscando encontrar quais publicações mais se relacionavam com o tema TDAH e tecnologia. Dessa maneira, depois da análise dos artigos, percebeu-se que, apesar das estruturas tecnológicas terem sido bem retratadas como importantes no tratamento do TDAH, poucos trabalhos apresentavam reais soluções tecnológicas que pudessem se alinhar ao tratamento. Então, iniciou-se o desenvolvimento do Cinezi App, um aplicativo mobile, lúdico e gamificado, com funcionalidades que visam desenvolver as funções executivas dessas crianças com TDAH, fazendo com que elas consigam aprender e se desenvolver de uma maneira inovadora e divertida. Além disso, durante a pesquisa, utilizamos algumas abordagens e metodologias que foram essenciais para o desenvolvimento do aplicativo. Entre elas estão o design thinking. Bem, esse conceito consiste na solução de problemas de maneira colaborativa, considerando a perspectiva de empatia máxima com o público-alvo que está relacionado com o projeto. Sendo assim, o design thinking compreende a importância de internação de mundo do seu público e, a partir disso, tornar viável a identificação das melhores soluções para ultrapassar a barreira dos usuários da tecnologia. Com isso, o design thinking trabalha etapas que foram essenciais para a realização do projeto, como, por exemplo, ter empatia, definir, idear, prototipar e testar. Então, na primeira etapa desta técnica, realizou-se uma análise informal nas redes sociais Instagram e Facebook com o objetivo de ver fóruns de discussão e publicações sobre o TDAH. Nesses fóruns de discussão foram procurados fóruns que falassem sobre responsáveis de crianças com TDAH e pessoas com TDAH. Essa etapa foi primordial para o desenvolvimento do projeto, porque foi justamente nesse passo que conseguimos observar quais eram as necessidades dos responsáveis e das pessoas com TDAH, conseguindo ver melhor o nosso público-alvo. Nessa etapa, logo após a análise dos fóruns de discussão, também foram consolidadas quais eram as demandas do público-alvo, podendo-se analisar algumas funcionalidades que seriam imprescindíveis para o app. Nesse período, para compreender mais sobre como funcionam as mecânicas dos aplicativos, bem como a relação que os seres humanos apresentam com eles, foi realizada uma análise de 70 aplicativos, presentes tanto na Apple Store quanto na Play Store, e que fossem voltados para adultos e crianças, apresentando como tema principal terapias cognitivos comportamentais, educação e saúde. Na terceira etapa, houve o brainstorming de ideias, considerando qual seria o nome do aplicativo, a jornada do usuário, a forma de recompensa e entre outros. Para ajudar na consolidação das ideias, houve a realização de um fluxograma no Wisco, um workspace colaborativo. Já a etapa da prototipação, o protótipo foi realizado no Figma e se consolidou com as seguintes funcionalidades. Uma análise de sentimentos, um todo list guiado, jogos que trabalham conteúdos escolares e que apresentam temáticas sociais, e são voltados para o desenvolvimento da memória de trabalho, da tomada de decisões, dos sentimentos e do planejamento. Além disso, o aplicativo também contou com um timer, que funciona através do método Pomodoro, e que visa auxiliar a concentração dessas crianças. Ele também apresenta a funcionalidade de personalizar a personagem principal, a Sinense, através do seu desempenho nos jogos. Bem, falando um pouco mais sobre a mecânica desenvolvida, os jogos realizados foram feitos através da Game Engineer Construct 3, e eles foram desenvolvidos considerando as temáticas presentes nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, considerando que na escola, essas crianças apresentam uma enorme dificuldade em absorver os conteúdos escolares, a Sinense, ela apresenta a proposta dos jogos para tornar o aprendizado mais lúdico e interessante para essas crianças. Então, essa solução gamificada propõe o cenário da astronomia, em que o usuário, eles seriam um astronauta, e os planetas seriam as missões com uma temática específica para cada um deles. Ele é de destaque os seguintes planetas. O planeta da reciclagem, com missões sobre conscientização ambiental. O planeta da água, com missões sobre a importância da água. O planeta da matemática, com missões que estimulem o aprendizado da matemática básica, e entre outros. Além disso, também foi feito um site que funciona como uma extensão da comunidade dos pais, que foi realizado no WordPress, e ele apresenta como principal objetivo levar informações verídicas sobre o TDH para o público geral. Bem, nesse momento, o aplicativo se encontra na última etapa do design thinking, a realização dos testes. Também utilizamos a análise SWOT. Para avaliação estratégica, observamos os seguintes aspectos do projeto. Força, vantagens diferenciais, fraquezas, quais problemas estão presentes no projeto, oportunidades, fatores que impactam de maneira positiva, e ameaças, elementos que afetam de modo negativo. Então, logo após a consolidação das funcionalidades, da prototipagem do aplicativo e da análise SWOT de todo o projeto, foi realizada a programação dele. Essa programação foi feita utilizando a lógica de programação em blocos no MIT App Inventor. Bom, além de tudo o que já foi citado, torna-se também importante destacar os impactos tecnológicos e sociais do aplicativo. Nesse sentido, os impactos sociais são a inclusão das crianças com TDAH, a melhoria da saúde delas, o acesso à informação verídica e a integração entre responsáveis e especialistas na parte de comunidade dos pais. Já em relação com os impactos tecnológicos, destaca-se inovação na área e desenvolvimento de estratégias gamificadas utilizando tecnologias assistivas. Por fim, a aplicação apresenta um caráter inovador e informativo, com games que apresentam temáticas que estão em consonância com a agenda de 2030 da ONU. Item que auxilia no desenvolvimento do pensamento crítico dessas crianças, para que desde cedo elas já consigam não só identificar os problemas do mundo, mas que saibam que podem resolvê-los. e ajudar outras gerações a passar pelas fases desse grande jogo que é a vida. Ser cinense é ver a tecnologia transformando vidas. Esperamos que você tenha gostado do nosso projeto e muito obrigada. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri